Na manhã, nesta quarta-feira, estamos então aqui na BR-392, próximo à Linha Harmonia, onde aconteceu um grave acidente de trânsito, envolvendo então o ônibus da empresa Linha Carpinedo e também um caminhão, um caminhão que tem os quais coligiram de frente. O ônibus este da Linha Carpinedo e faz a linha de Santos Gonzaga a Santa Rosa. Nós já acompanhamos então a chegada de motocondutores, mas está consciente, não há muita gravidade, do motorista do ônibus, motorista do ônibus da empresa Carpinedo. Há pessoas presas, estavam presas nas ferragens, principalmente então está aqui o corpo de bombeiros fazendo uma retirada, ambulâncias do SAMU, do local, e segundo informações parece que o caminhão teria desejado um trator, né, e acabou então pegando o veículo e coletindo de frente com esse ônibus daqui da empresa Carpinedo. Por enquanto então não há vítimas fatais, né, não há vítimas fatais no local, somente pessoas, motoristas presas nas ferragens. Esse aqui então é o ônibus da empresa Carpinedo, que é deslocado então de Santos Gonzaga destino a Santa Rosa. O pessoal está trabalhando aqui, o corpo de bombeiros, três ambulâncias aqui do SAMU, então estou aguardando o motor, o condutor do caminhão que ficou preso nas ferragens. Então seria isso, o período registrado aumenta, a gente não vai registrar a pessoa, né, que está preso nas ferragens, somente a situação que ficou então aqui o caminhão que bateu de frente, então com a... bateu de frente com o ônibus, então da empresa Carpinedo.